Fábio Gelonese, marido de Fred Nicasio, falou sobre o casamento com o médico, atual participante do BBB 23. Juntos a oito anos, eles resolveram abrir o relacionamento a quatro, e apesar da decisão madura, se tornaram alvos de ataques nas redes sociais desde o confinamento do famoso no reality show. Não é um relacionamento falido ou com falta de amor. Essa é minha primeira relação aberta. E eu me sinto muito mais seguro nessa relação do que nas minhas outras relações que foram monogâmicas, afirmou ele, em entrevista à revista com a exposição da relação, o marido de Fred Nicasio relatou os ataques, e lamentou. Esse preconceito está começando agora. Já faz quatro anos que vivemos desta maneira e nunca tivemos problema algum porque nunca fomos expostos. Mas a minha família, os amigos e todo o meu círculo social já sabiam. Sempre trataram a gente com muito respeito porque eles conhecem a nossa história e amor, disse. Fábio, por sua vez, contou que existe um tipo de constante repactuação de acordos com Fred Nicasio, e que pretende conversar com ele para redefinir os próximos passos da relação. A gente não combinou nada para ele entrar no programa, até mesmo porque já estava válido todo o nosso acordo antes do programa. Após a saída dele do programa, vamos ter que conversar novamente e repactuar esses acordos porque a minha vida já está mudando bastante aqui fora, com poucos dias de programa, declarou. Tchau. Tchau.